Oi, meus princesas e meus princesas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim trazer uma conversa, um bate-papo, uma reflexão. Eu sei que tem algumas pessoas que estavam sentindo falta desse tipo de vídeo e eu também tava sentindo falta de ter esse bate-papo com vocês. Cara, se eu pudesse descrever o meu ano de 2019 em uma palavra, seria crise. Tanto as crises decorrentes do problema de saúde que eu tenho, né, que compartilhei com vocês esse ano, que tenho depressão, crise de ansiedade e as crises de pânico também que eu tive esse ano, como também aquelas crises que eu acho que a maioria das pessoas tem, que é o que eu tô fazendo da minha vida, eu só devia estar em outro lugar e eu ainda estou aqui, por que que nada dá certo, sabe? Esse tipo de crise, assim, sei lá, acho que todo mundo tem de vez em quando. Eu sei que crise é uma palavra que normalmente as pessoas não gostam porque associa coisas ruins, mas eu falei isso no meu livro e eu até vou falar aqui novamente pra vocês. Que as crises são ruins? São. Quando a gente tá sofrendo a crise, realmente é algo muito ruim. Mas se a gente conseguir ressignificar essas crises, olhar de um outro jeito, a gente vai ver que essas crises servem pra empurrar a gente pra frente. Porque quando a nossa vida tá boa, a gente não tem crise nenhuma, a gente não se mexe. Pensa quantas vezes na sua vida você já se mexeu pra mudar alguma coisa. Vou falar por mim. Todas as vezes que eu mudei ou de profissão, ou de relacionamento, ou de postura, de qualquer coisa, foi depois de uma crise. Porque quando a nossa vida tá boa, a gente pensa, pra que mudar? Tá tudo certo? Tá tudo lindo? Tá tudo maravilhoso? Pra que eu vou mexer em alguma coisa? E aí, quando surgem as crises, é quando a gente para pra pensar e fala assim, pera, tá rolando crise. O que eu posso fazer pra resolver essa crise? E aí, é isso que faz a gente se mexer. E é quando a gente se mexe que muitas coisas novas surgem. Vou dar pra vocês o exemplo de três grandes crises que eu tive esse ano e que me proporcionaram coisas muito boas. A primeira grande crise eu tive, na verdade, no final do ano passado e começo desse ano, que foi quando eu descobri que eu tinha hiperprolactinemia. Isso fez com que eu descobrisse por que eu tinha engordado tanto nos anos anteriores, por que eu não consegui emagrecer de jeito nenhum, por que minha saúde estava ruim, por que eu me sentia mal e não sabia dizer o porquê. Essa foi a primeira grande crise que eu tive no ano, foi essa crise pra aprender a lidar com a questão dessa doença, com o tratamento que, se você me acompanha aqui no canal, você sabe que foi um tratamento muito forte que me trouxe. Muita dor de cabeça, enxaqueca, náusea, vômito, além do remédio ser muito caro. E, assim, essa crise me fez refletir, sabe? Eu já estava com essa doença há dois anos e eu não fazia a menor ideia, porque eu nunca conseguia parar pra fazer exames de rotina, exames regulares. Quando eu ia pro hospital, por causa de alguma crise de enxaqueca, por exemplo, faziam só um exame de sangue básico, mas não faziam um exame pra investigar essa questão hormonal. Então, isso me fez parar, refletir e falar assim, cara, tô trabalhando igual a cachorra, não tô dando prioridade nenhuma pra minha saúde e olha só o estado em que eu me encontro. Tô mal de um jeito que eu não consigo. Trabalhar, fazer minhas coisas normalmente, sair com os meus amigos, com a minha família. Então, assim, pra quê trabalhar nesse ritmo louco, sabe? Então, foi a hora que eu resolvi dar uma desacelerada no trabalho muito louco, muito frenético que eu tava fazendo com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, que eu amo muito, tá, gente, o meu trabalho. Mas, assim, não é saudável pra ninguém você mergulhar de cabeça no seu trabalho, seja ele qual for, e esquecer completamente de você e da sua saúde. Então, foi a época que, assim, eu deixei de gravar vídeo mesmo, diminuiu o meu ritmo mesmo, fui investir tempo e dinheiro nos meus exames, nos meus remédios, tudo isso. E, também, outra coisa, com esse tempo mais livre, digamos assim, eu consegui liberar a minha cabeça e a minha mente pra realizar um sonho que eu tinha há muito tempo, e um projeto que tava na minha gaveta há pelo menos três anos, que era o meu livro Como Reciclar Seus Papéis de Trouxa. Também já contei pra vocês que eu tenho o sonho de ser escritora há muito tempo. E eu acho incrível como eu consegui realizar esse sonho logo esse ano. Logo esse que foi o ano mais difícil da minha vida, que eu passei tanto perrengue de saúde, de trabalho, de dinheiro, de tudo. Mas foi justamente no ano e no momento da crise que eu consegui tirar esse projeto da gaveta. Porque era uma época que eu tava, tipo, ligando o... Aquele botãozinho mesmo, sabe? E foi quando caiu a minha ficha que eu falei, Cara, eu tô trabalhando muito e não tô tendo tempo pra fazer as coisas pra mim e coisas que eu quero, que eu tenho vontade. Como escrever o meu livro, que tava barado na gaveta há muito tempo, principalmente pelo fato de que eu priorizava tudo e qualquer outro tipo de trabalho, menos o meu livro. Então a minha primeira grande crise do ano rendeu a realização de um dos maiores sonhos que eu tenho na minha vida desde pequena. A segunda grande crise veio depois que eu resolvi mudar a minha alimentação. Também já falei sobre isso com vocês aqui no canal. E foi uma crise por quê? Na época eu tava com a crise de depressão e de ansiedade bem, assim, acentuadas. E uma coisa que me relaxava muito era cozinhar. E aí foi a época que a gente começou a vender brigadeiros e tudo. E isso ajudou bastante. Porque como a gente tinha diminuído a frequência de postagens no YouTube, no Instagram e fazendo outros trabalhos, que também muitas empresas acabaram me dispensando por conta das minhas crises de saúde, a gente tava precisando de uma graninha extra. Então eu juntei essa questão de relaxar cozinhando com a parte da gente conseguir um dinheiro extra. Que foi fazendo os brigadeiros, né? Da nossa empresa de brigadeiros que a gente criou esse ano, a Pit Brigadeiros. E aí foi uma crise por quê? Porque eu já tava fazendo o tratamento da hiperprolactinemia há muito tempo. Não tava dando resultado. E aí foi quando, tipo, de uma vez só eu recebi vários sinais de que eu precisava mudar a minha alimentação drasticamente. Então de uma alimentação comum, digamos assim, comendo carne, ovo, leite, todas essas coisas, eu teria que passar por uma alimentação vegana ou vegetariana estrita, que é o termo correto. Então foi uma crise porque do dia pra noite eu tive que, tipo, mudar completamente a minha alimentação e isso acabou impactando no trabalho que eu tava fazendo com os brigadeiros. Porque na minha cabeça não tem sentido eu fazer e vender um produto pra alguém que é um produto que eu mesma não posso consumir porque eu sei que faz mal pra minha saúde. Então muitas pessoas perguntam quando foi que essa história do brigadeiro começou a perder força. Foi exatamente nessa época. Então eu tava focada bastante nessa parte da alimentação pra conseguir me curar. Isso acabou impactando nesse nosso novo negócio dos brigadeiros. Mas o resultado bom que eu tive disso foi que em poucos meses eu consegui finalmente me curar da hiperprolactinemia. E consequentemente isso melhorou bastante o meu tratamento da depressão, da ansiedade. É claro que eu ainda tenho esses problemas, eu ainda faço tratamento pra isso. Mas assim, diminuiu muito. Mas muito mesmo. A alimentação me trouxe muitos benefícios. Agora eu preciso confessar pra vocês que eu não estou tão regradinha assim na alimentação mas na época falou que era pra tirar tudo eu tirei tudo, absolutamente tudo. Agora a única coisa que eu não voltei a comer é carne mas derivados de leite de vez em quando eu acabo consumindo e ovo também. Não o ovo em si, mas tipo o bolo que tenha ovo ou algo assim, sabe? Então foi uma crise? Foi. Mas me trouxe muitos benefícios pra minha saúde, pra minha rotina. Então mais um exemplo aí pra vocês de crise que traz efeitos positivos. E a última grande crise do ano que foi a crise de o que vamos fazer. Por quê, gente? É assim. Pra vocês que estão aí de fora talvez vocês não tenham tanta noção. Mas pra gente, nós, blogueiras, influenciadores que trabalhamos do lado de cá a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir o dinheirinho pra pagar as nossas contas. Porque não temos um trabalho fixo. Então depende muito dos públicos que aparecem. O YouTube também. A gente ganha dinheiro pelo YouTube mas varia muito. E por exemplo, esse foi um ano que eu não consegui postar tantos vídeos assim então o ganho também diminuiu. E eu e o Luiz nós trabalhamos com isso então a gente tava nessa crise de o que a gente vai fazer? O Luiz vai começar a trabalhar fora? Eu vou começar a trabalhar fora? O blog e o canal vão votar seu hobby? Porque tá difícil pra pagar as contas desse jeito? O que a gente vai fazer? E eu já conversava sobre isso com a minha psicóloga a Cris, maravilhosa que eu sempre indico pra vocês só que ela falava Mari, lançar produtos desse jeito que você tá falando não tem como pra você agora é inviável porque eu não tinha dinheiro pra investir numa fábrica pra mandar fazer os meus produtos e tudo e eu também não tava conseguindo patrocínio de nenhuma empresa que falasse assim não Mari, eu vou pagar aqui pra você pra fazer os seus produtos e tal então era uma ideia que eu já tava desistindo e aí quando eu tentava pensar em outras alternativas pra ganhar dinheiro não me via nada na cabeça porque eu realmente não me imagino trabalhando com outra coisa que não seja essa área da beleza e foi aí que ela surgiu com a ideia de fazer os cosméticos artesanais que assim como eu falei pra vocês no vídeo falando sobre a minha marca Beleza Mista foi uma ideia que no começo eu rejeitei muito porque eu achava que os produtos não iam ter qualidade e eu não queria lançar nada sem qualidade mas aí conforme eu fui fazendo os cursos fui experimentando produtos eu fui vendo que sim existem produtos artesanais que não tem uma qualidade tão boa assim? existem, mas também existem aqueles produtos maravilhosos que fazem um efeito ainda melhor dos produtos industrializados e foi exatamente essa proposta que eu trouxe na minha marca Beleza Mista que é de cosméticos 100% artesanais e naturais que tem óleos essenciais manteigas vegetais óleos vegetais tudo do jeito que eu sempre quis fazer com embalagens 100% recicláveis e biodegradáveis com ingredientes que não prejudicam nem a saúde humana e nem a saúde do planeta e assim, lançar meus produtos já tava na minha lista de metas há muito tempo e eu nunca consegui tirar da lista e também me surpreende muito que logo nesse ano o ano que eu tive tanta crise tanto problema de saúde eu consegui tirar isso do papel aos 45 do segundo tempo foi mas consegui então gente esse vídeo é pra vocês refletirem que crises no momento que a gente tá vivendo são ruins são mais olhem pras crises de uma outra maneira 2020 tá vindo aí claro que vão ter crises claro que vão ter problemas porque não existe pra ninguém independente da sua classe social do quanto de dinheiro que você tem na conta não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha problemas todos nós temos problemas e vamos ter problemas a diferença é com que a gente aprende a lidar com cada um desses problemas então o meu desejo pra vocês pra 2020 é que vocês consigam enfrentar todas essas crises de peito aberto com muita resiliência e também com muita disposição pra deixar que essas crises te ensinem coisas novas e que vocês consigam ir pra frente assim como eu consegui ir pra frente em 2019 nesse ano com todas as crises que eu tive e também espero tudo isso de 2020 que eu consiga ressignificar aí todas as coisas difíceis e os percalços que virão pela frente uma coisa que minha psicóloga sempre diz lembra de todos os momentos difíceis da sua vida e lembra que Deus nunca te abandonou em nenhum deles não vai ser agora que ele vai te abandonar feliz 2020 pra vocês amo muito vocês espero vocês aqui no ano que vem um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau